Oi gente, aqui o estúdio do meu esposo, é aqui onde ele fica a maior parte do tempo Quando ele está em casa, ele fica aqui tocando uma sanfona, fica tocando uma viola e fazendo seu programinha na rádio Pra quem não sabe, ele faz um programa na rádio Rox E é uma rádio o que amor? Como é que funciona? É uma rádio web, e aí então ele comanda daqui da Itália Mas essa rádio Rox é de São Paulo Então agora ele vai fazer um somzinho aqui pra vocês Então agora ele vai fazer um somzinho aqui pra você É uma rádio que eu tôailjando e meラjando, fica tocando um samba Mas essa rádio não vai fazer um jogo nem financeiro e custa duro para quê Amém E essa canção de Deus te liga a dor E o meu pé é a vida E essa canção de Deus te liga a dor E essa canção de Deus te liga a dor E aí vai te dar o passo das amaldas Ei, braço um bojo, me consegue um beijo Só que você vai me ator Ei, braço um bojo, me consegue um beijo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL